Namastê, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, canal Crescendo, porque vocês estão me ajudando a crescer. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, é importante pra gente ter engajamento. Eu dei uma olhada, agora às seis e meia da manhã eu tô gravando. Pessoal, eu fiz um texto, né? Na verdade é tudo da cabeça, mas eu faço um texto pra não errar nos valores, nos números matemáticos aqui. Então vamos lá. O IBGE divulgou, agora dia 2 de fevereiro, que o Brasil tem mais templos evangélicos do que escolas e hospitais juntos. Isso também já pode ser considerado um indicativo do declínio do catolicismo no Brasil. Mas antes eu queria falar um pouquinho do Deus e da Gaia, né? Porque segundo para os espiritualistas, Deus teve uma esposa que é Gaia. Rapidamente deixa eu contar uma história pra vocês. Quando tudo começou, né? Esse Deus era um Deus mais agrícola, onde as mulheres cultuavam, né? Eles cultuavam o Deus agrícola. Então se rezava pra ter chuva, sol, enfim, pra ter a plantação. Então esses homens eram mais pacificados, né? E as mulheres cuidavam dessa divindade, era uma divindade fértil, né? Então se cultuava. E aí começou a ganância dos homens, né? Mas nos tempos dessas mulheres que cultuavam, por exemplo, tinha uma terra, as mulheres dividiam em 10 pedaços, cada um ficava com pedaço, todo mundo vivia bem. Só que o marido de uma mulher falou, não, eu quero o terreno do outro, do outro, do outro. Vou matar todo mundo e vou ficar nessas terras. Peguei todas as 10 terras. E o outro cara, vendo o que o outro fez, falou, nossa, que interessante, como é que você conseguiu pegar tudo? Porque o meu Deus, o Deus fálico, que ele é mais forte, eu consegui, deu uma peste, mas matei todo mundo com a minha força espiritual. E consegui fazer isso. E ele engambela um, engabela o outro, não sei o que lá. A conclusão da história, o Deus, raivoso, irado, começou a ganhar mais força e popularidade. E foram seguindo a idade da pedra, a idade do ferro. E aí vai com as idades. E aí a gente tem a grande idade média, né? Que queimam as bruxas. Aí você fala, Mônica, o que tem uma coisa a ver com outra? Você tem as grandes propriedades também. Porque assim, você tem os homens morrendo, você tem as mulheres viúvas, as mulheres filhas. Eu preciso queimar essa mulherada, gente. Preciso dar um jeito. É muita propriedade pra mulher, percebe? Eu preciso dar um jeito, eu preciso botar essa mulherada. Porque a mais simplesinha... Porque você imagina, ó, que nem a minha chácara aqui, tem 3 mil metros. Eu preciso dizer que a Mônica é bruxa, eu preciso tomar essa propriedade da Mônica, que tá sozinha. Eu tô separada, mas eu podia ser viúva. Preciso tirar a Mônica. Ó, por exemplo, na minha rua, eu tenho aqui, na minha direita, eu tenho um cara de extrema-direita violentíssimo. É um cara que só cria pepino na rua. Era óbvio, óbvio, que ele falaria alguma coisa que eu lido com demônios. O da esquerda aqui também. Eu já tinha, inclusive, eu tô com problema com ele, né? O meu muro tá cedendo, ele não quer. Ele tá dizendo que a culpa é minha. Embora ele tenha feito um jardim, também de extrema-direita. Aí você fala, Mônica, você está criticando. Gente, extrema-direita é perigosíssimo. Um cara que vem armado querendo a gente matar. Nós temos extrema-direita, direita, né? Já falei sobre isso. Então, você imagina, a minha rua é meio perigosa aqui. Eu tô sozinha aqui, meio bruxinha, né? Então, imagina isso em mil duzentos e pouco, mil trezentos e pouco, mil e quinhentos. Mas ela já tava na fogueira, mexendo com o gnomo, com o anjo. Já tava na fogueira e preciso tirar essa terra da Mônica. E especificamente nessa gleba não tem registro. É óbvio que eles iam me tomar essa terra. Concorda? Tira a Mônica de campo. Então, muita bruxa foi queimada também por isso. Elas herdam essas bruxas das terras, queimam a Mônica, queimam a família dela e pegam essa terra. E o Deus, que tá no trono, sentado, irado, ele me dá poder pra isso. Nós temos as cruzadas tomando terra de todo mundo, gente. Vai, pega o livro de história que vocês vão ver. Então, a deusa Gaia, que era promulgada, né? Que era reverenciada, ela perde a força, né? Que é o que se cultua, né? Nos ritos uicanianos, nos ritos pagãos. Por exemplo, o meu Deus, o Lodumaré, é um Deus pacífico, né? Pacífico, ele pacifica. Ele cria o planeta e ele dá pra cada orixá um domínio. Então, Oxum é da água, a Iamanjá, ela é da água doce também, a mar. O Locum é o Deus do mar, né? E cada um vai cuidando. Oxóssi é da mata e cada um vai cuidando. Se eu sou filha de Oxóssi, qual que é a minha missão? Não é ficar, não é ficar, ah, batendo no peito, ah, não é? A minha missão é cuidar da mata. Pena que os umbandistas não perceberam isso. Eu lembro que teve aí a queimada da Amazônia, todo mundo ficou quietinho. Teria que ter ido, pegou um carro e ir lá pra Amazônia pra defender a Amazônia. Mas tudo quietinho. Caboclo de Araque, na minha opinião. Todo mundo quietinho. Eu fiquei meio chateada com essa turma. Eu cheguei a ver budista com rifle na mão, um absurdo, postando com rifle na mão. O povo enlouqueceu por alguns anos, enfim. Então, o que que acontece, turma? A gente tem a ideia desse Deus fálico, né? Desse Deus que me dá poder pro homem. E esse Deus vai começando a querer terra, aquela coisa toda. O que eu acho tão louco, né? Porque se ainda tivesse alguma coisa... Por exemplo, eu tenho a minha chacrinha de 3 mil metros, né? Que pra você urbano pode ser muito. Aqui a minha chácara é uma das menores, né? Aqui tem acres hectares. A minha é até pequenininha. Porque meu ex-marido tem uma de 6 mil metros. A minha é pequena. Se ainda eu tivesse a minha escritura e quando eu voltasse na minha reencarnação, eu conseguisse resgatar tudo que eu já tive, seria ótimo. Gente, a gente morre. Eu não sei o desespero que vocês têm pra ficar com tanto dinheiro. Para, você é comunista. Me chamam de comunista por causa disso. Mas, enfim. E o que que tá acontecendo? As questões das igrejas, né? Então, nós... Se cultua um Deus irado que mata quem... Quem... Até eu queria pegar um negócio pra você. Deixa eu ver se eu pego aqui. Peraí. Vou pegar aqui. Se eu acho... Ah, tá aqui, ó. Achei. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Que mata quem é astrólogo, quem é bruxo, quem é o homem que gosta de homem, o mulher que gosta de mulher. Eles vão matando. Eles vão crucificando o povo todo, né? Inclusive, matam o filho preferido dele, que foi Jesus. Mata todo mundo. Passa o rodo em todo mundo. Esse Deus irado. Tô nem aí. Vai matando. Que é tão... Que é tão... Porque... Esse... Esse... Esse semideus irado aí, que todo mundo prega. Esses crentes de minha tigela que ficam pregando lá no metrô. De terno e tal. São tão coitados. Me dão vontade de chorar. Tem mais a ver com o Batista, viu, gente? Tem mais a ver com o Batista que Jesus. O Batista, sim. Ele é mais crítico, né? E eu tô escrevendo um livro de Jesus, onde eu falo da sexualidade daqueles tempos. Que era doideira, gente. Eu vou escrever. Vocês vão ver. O Batista fala... Gente, para com essa loucura. Era uma loucura. Inclusive, havia prostituição no Templo de Jerusalém. E o Batista não gostava. Né? E entra Jesus em cena. Jesus era mais glutão. Era meio fanfarrão. Ele bebia também. Ele era mais... E ele andava com prostitutas. E nas parábolas, o que que Jesus fala? Uma prostituta vai no céu primeiro que um sacerdote. Ui! O sacerdote não gostou? Vamos queimar esse cara. Vamos queimar Jesus. O que aconteceu? A grande ida de Jesus na cruz foi por isso. Entre outros tantos. Não foi nem tanto porque ele se dizia filho de Deus ou próprio Deus. Encarnado, né? Foi porque ele quebra uma sociedade. Esse Jesus eu amo. Tô pensando até em tatuar ele aqui. Esse Jesus eu amo. E é nele que eu acredito. Jesus pregava nas ruas. Ele nunca... Ele pregou uma vez, não gostou, foi embora. Jogaram Jesus até no despenhadeiro. Eu fui lá no despenhadeiro. Ah, não cheguei aí. Eu fui cuidar de uma... De uma mulher. Acabei não indo. Mas tentaram jogar Jesus no despenhadeiro, né? Jesus foi considerado louco pela própria família. Então, Jesus era um maluco beleza. Mônica, você está desrespeitando Jesus. Eu tenho certeza que ele ia me adorar. Como adoro a vocês que estão me seguindo. Esse é o verdadeiro Jesus. Jesus, ele curava em troca de sal. É, sal. Né? Retirado lá onde eu fui do mar morto, né? E esse sal era salário dos romanos. O sal era muito caro. Em troca da cura, ele curava. Os discípulos iam até lá para a cura. Eram dois dias só. Depois sai de lá, não abusa da família. Hoje a gente tem esse absurdo aí dos 10%. Enfim, vamos continuar. Então, nós temos o Deus e o Deus Gaia. Né? E aí, a gente tem um aumento dessas igrejas no Brasil. Aí eu, você está me perguntando, qual é o problema? Deixa o povo na igreja. Né? Países religiosos, eles acabam sendo muito fundamentalistas, né? São mais conservadores. E países conservadores, eles são mais violentos. Você pode fazer uma busca no Google. Os países mais pacíficos são ateus. Por exemplo, os países... Por exemplo, as igrejas, elas condenam... Condenam o aborto. E provavelmente você que está me assistindo também condena. E eu queria que você trocasse essa palavra, porque eu vou ser espiritualista. Vamos tirar essa palavra condenar para respeito. Eu não uso a palavra condeno. A Mônica condena o aborto. Não. A Mônica respeita quem fez. Eu não posso julgar o desespero de uma pessoa que fez o aborto. Compreende a diferença? Mônica condena o aborto. Não. A Mônica respeita quem fez o aborto. É diferente. E aí vem um detalhe importante. Tá bom, a igreja condena o aborto. Mas ela vira a cara... Ela vira a cara da criança que está na rua pedindo esmola. Não é hipócrita. Eu condeno o aborto. Ué, então vai lá e ajuda a criança que você não deixou abortar. Então vai lá e ajuda. Não é? Que se você for na Bíblia, está escrito. Para que serve o dízimo? O dízimo serve para você ajudar as crianças e as viúvas. Então eles recebem o dízimo, mas os pastores não dizimam. Ou seja, é uma grande máquina para lavar dinheiro. Né? Eu vou ser pastora. Está aí a resposta para os meus problemas financeiros. É uma grande sacada. Eu já falei isso em outro vídeo. Uma grande sacada. Quem inventou essa ideia de fazer igreja lá atrás, há 40, 50 anos, que para mim foi de Irmacedo. Eu lembro que eu estava em Portugal em 90, 91, 92. Hoje eu vi a Assembleia de Deus lá. Uma grande sacada, né? Porque ele pega 10%, né? Que é pouco, né? Você ganha 1.400 reais. O dízimo é 140. É pouquinho. Não pesa muito. E aí você pega uma Silvia... Uma Silvia não. Uma Isis Abravanel, que ganha toneladas de dinheiro. É ela que mantém. Eu preciso dos grandes, né? Eu preciso desses grandes. E aí é um giro fantástico. Mas ele não dizima, né? É incrível isso. É incrível. É uma sacada genial. Ele aplica o teu dinheiro, não faz nada, né? É genial. Quem inventou essa história do dízimo? Agora você fala, por que judeu não tem mendigo? E não tem. Eu estive lá. Não tem. Você tem pessoas, às vezes, eu vi um, mas percebesse que ele tinha um problema mental. Podia ser esquizofrênico, mas eu não vi. Então eles cuidam. O dízimo, lá que não é dízimo, é 2%. Eles pegam esse dinheiro e ajudam pessoas com problemas financeiros, né? Vamos dizer assim. Então, esse dízimo deveria ser usado para isso. Então a igreja, ela deveria chegar aonde o Estado se ausenta. E aqui no Brasil acontece tudo errado. A igreja se ausenta, basta você ir na Paulista. Você vai ver mendigo na rua, que está crescendo muito. E você vai ver, você vai ver a igreja se ausentando e você vai ver a igreja se ausentando e o Estado se ausentando. Aí quando você vê o Júlio Lancenote, o padre Júlio, indo na rua e acalentando, o povo mata o cara, quase mata. E me assustou, porque eu recebi e-mail dizendo que iam me matar. Isso é comum, já estou acostumada. Eu tive 3 mil pessoas saindo do Instagram. Facebook saíram. Tive 3.500 pessoas saindo das minhas redes depois que eu falei do Júlio. Que é normal. Saíram também quando eu defendi a Marielle. Que provavelmente por estar falando isso agora vai sair um monte também. Porque quando a Marielle morreu, falaram que ela era casada com um traficante. E eu tinha assistido um documentário dela, acho que na Globo News. E eu sabia que ela não era. Que ela era uma vereadora e tal. E falaram que ela estava... Saiu uma fake news dizendo que ela era casada com um traficante. Eu coloquei, gente, ela não é casada com um traficante. Ela foi um dos maiores escapes das minhas redes sociais. Mas ela, aquela moça que eu esqueci o nome, que é uma defensora do meio ambiente. Thunberg, me fugiu o primeiro nome dela. Essa também. Saiu 5 mil pessoas num dia. E assim a ignorância do povo. O povo manada. Que tem a história da manada. Não sei se eu já contei para vocês. A manada, ela segue. Ela segue um líder. Ela não pensa. Ela não quer pensar. Ela não quer raciocinar. Então, ela se acomoda pastando e fazendo o que os outros fazem. Então, quando você sai da manada, você é o boi ou a vaquinha que sai da manada, você é perseguido, como eu. Ou como você que está me assistindo. Então, as minhas redes sociais, elas não devem crescer. Porque nós somos apartados dessa manada. A manada cresce. E ela é violenta. Ela quer matar quem não segue. Então, nós somos considerados marginais. Nós margeamos uma sociedade. Tem uma moça que é a Rita. Não sei falar o segundo nome dela. Ela é uma marginal. Jesus foi um judeu marginal. Um palestino marginal. Jesus, ele ficava junto às comunidades de rua. Então, quando eu vejo essa turma batendo no peito, dizendo que ele é um evangélico, um cristão. Condenando o aborto e tal. Jesus não fazia parte dessa classe. Batista, sim. João Batista, sim. Mas Jesus, não. Jesus era mais... Ele andava com prostitutas, com ladrões, com leprosos. Jesus era... Havia só duas classes. A classe de ricos, sacerdotes. E a classe pobre, que era a esmagadora quantidade de pessoas. 98% da população. Então, Jesus ia para a rua, que era esse Jesus. Então, eu sei que você tem o livre-arbítrio para escolher qualquer religião tua. Mas enquanto ela é pacifista, você não pode jogar pedra nos outros. O budismo é muito pacifista. Embora nem religião ela é. Mas quando você usa a tua religião para matar, é muito complicado. Eu sou... Já estou cansada de ser perseguida. Já falei isso mil vezes aqui. Não vou falar de novo. É um saco isso, né? Como eu disse, a igreja é uma grande empresa que dá lucro e não paga imposto, né? E é incrível, né? Porque o pastor, ele é um diretor. Não, na verdade, ele é um empregado de diretor. Onde o diretor, ele, o Jesus, ele tem uma ficha limpa incrível, né? É incrível. Onde o livro que eles escrevem da vida dele é o livro mais vendido do mundo. É incrível, né? Jesus é um Jesus. E são tão safados que eles não usam o Cristo na cruz. Eles colocam ele de terno e gravata, né? Que, na verdade, você sabe que nem o paninho para cobrir as partes íntimas de Jesus, né? Ele foi crucificado nu. Não se usava pano, né? E as vestes foram dadas aos... Foi dada em sorteio pelos soldados, né? Longuinos, ou São Longuinho, que joga a lança nele aqui do lado. Não no coração, porque eles colocavam no coração. Eu tenho a teoria que ele não morreu na cruz. Eles conseguem tirar antes ele, né? Ele foi martirizado depois. Vamos voltar às igrejas. Depois eu vou fazer umas gravações sobre Jesus. Estou revisando o livro. Hoje é domingo. Hoje é o dia que eu pego o livro mais firme, né? Porque é difícil você fazer consulta e trabalhar no livro. Portanto, são 580 mil templos. E no Brasil, quantas escolas você acha que tem? 580 mil templos espalhados no Brasil. Nós temos escolas, 264 mil escolas. 264 mil escolas e nós temos 580 mil templos. Então, é claro que a religiões de matriz africana, a gente fica temeroso. Contei para vocês. Eu caí no TikTok por causa de um pastor. Na primeira vez que eu caí, eu entrei com uma advogada, mostrei os prints e tive a minha conta de volta. Caí pela segunda vez e falei, cansei. Eu não quero mais chauçar. Estava com 780 mil. Ah, não vou mais. Cansei também. Por causa de um vídeo onde eu digo que eu vou jogar os busos para minha neta para servir os orixás. E era uma coisa tão estranha, porque acontecia assim, uma pessoa entrava e falava assim, eu tive um sonho estranho. Quando eu percebi, vi que era um sonho, era alguma coisa assim. Quando aparecia esse comentário que supostamente era de uma pessoa, começavam a aparecer evangélicos. Eles também não entendiam por que eu estava nesse grupo evangélico. Alguns falavam assim, por que você está aparecendo no meu feed? Eles também pareciam estar inocentes. Mas aí começava, e aí veio, né? Você é abominável, você com a tua neta. A Covid está voltando, você vai morrer de Covid. E quando tem uma página branquinha, vocês já viram, eu comecei a ter denúncia. Era uma bandeirinha avisando, ó, você está fazendo um negócio que é contra as diretrizes do TikTok. Um monte, gente. Você fazia assim, ó. E eu falava, gente, o que eu estou fazendo contra as diretrizes do TikTok? Era o vídeo, eu batizando a minha neta. E meu filho, meio bravo comigo, falou, filho, mas a mãe não fez nada. Você está fazendo? Eu falei, não estou, filho. Eu respondi para essa moça do abominável, respondi para a moça do Covid. E um, o TikTok não gostou, porque eu sigo um rapaz que ele fala, esqueci o nome, ele fala horrorosa. Só que se você escrever horrorosa, o TikTok vai escrever assim. O TikTok não, o Instagram. Você está indo contra as diretrizes do Instagram. Como eu tenho uma conta grande, para mim aparece. Ele pede para você editar o vídeo. Não sei se para você aparece. Escreve horrorosa para você ver. Então você deleta o vídeo, deleta o que você está escrevendo. Horrorosa não pode. Você está ofendendo. E eu quis brincar e deletei. Mas o surpreendente é que esse vídeo deu essa percussão incrível. Dois milhões e meio de visualizações. E mais de mil denúncias contra esse vídeo, vindo de um templo evangélico. Eu acabei descobrindo e processei o pastor que mandou esse robô. Foram mensagens de robô. Aí caí de novo e ficou caído, porque eu também não vou enger o saco também. E fora as denúncias que eu tenho, tudo impresso aqui. Gente, eu tenho uma pasta rosa desse tamanho. Só de boletim de ocorrência que eu tenho. Processos que estão com a minha advogada, que estão, estão indo. Processos que eu ganhei no Rio de Janeiro, que falaram que eu era traficante de crianças e pedófila. Está correndo no Rio de Janeiro. Ganhei e estou processando. É um saco, você para a vida. Tem que ir para o Rio de Janeiro pagar passagem aérea, mas tem que fazer. Esse povo tem que parar. Agora começou, como eu gosto do padre Júlio, começou a história de novo que eu sou traficante de crianças. Começou de novo. E eu falo, mal saio da minha casa, gente. Mas não é bom. Tá bom, vamos assim. Chico Xavier me avisou. Quando eu despedi, quando eu entrei no Chico Xavier, o Chico Xavier falou o quê? Eu assisto a senhora todo dia. Pegou na minha mão, beijou a minha mão. Quando eu saí do Chico Xavier, ele pegou na minha mão, despediu de mim, deu um abraço e falou. Você vai sofrer muito, Mônica. Eu tomei um susto. Palavras do Chico. Mas vamos lá. Como eu disse, 580 mil templos. E o Brasil tem quanto? 264 mil escolas. Um país ignorante. O estado com mais igrejas evangélicas é o Amazonas. Para cada 68 casas tem um templo. Depois vem o Acre, depois o Amapá. É uma pena, né? É uma pena. Então, o estado está falhando. A religião também está falhando. É isso que eu queria passar para vocês. Que eu acho que alguma coisa meio grave pode dar uma explosão de novo de igrejas querendo perturbar essas religiões de matrizes africanas. E me preocupa. Da mesma forma que eu batizei a minha neta e vocês foram lá e condenaram, né? Condenaram, né? Da mesma forma que vocês condenam o aborto. Que eu já falei. Tem que respeitar quem fez. Vocês não sabem o que passou na vida da pessoa. Eu, como astróloga, eu tenho pessoas que me perguntaram, Mônica, eu fiz um aborto chorando. Eu falo, filha, calma teu coração. Eu respeito o que você fez. Ela começa a chorar copiosamente. Para de falar condena. Você não é juiz. Tá? Ó, eu parei um pouquinho para pegar um negócio. Eu comprei uma meia, ó. Três pares de meia. Vou até tampar aqui que eu não vou fazer propaganda para ninguém. Ó, três pares de meia eu comprei. Olha o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Para Deus, isso daqui, eu vou para o inferno. 55 de poliéster, 43 de algodão e 2% de elastano. Eu vou para o inferno. Quem faz a barba, quem faz a barba vai para o inferno. Adivinhos iriam para o inferno. Se bem que a tolerância, tá? Porque Salomão foi um grande mago. Então, há uma tolerância. Jesus foi culpado também porque andou sobre as águas. Curava as pessoas no sábado. Também ele foi considerado um mago. É que a igreja não fala. Mas ele também, lá na sentença, magia. Jesus foi considerado exorcista e mágico porque ele tirava os demônios das pessoas. Por isso que eu te falo. Muita coisa está na igreja. Não matarás. Vocês matam? Comer porco é proibido. Deus amaldiçoa. Vocês não comeram? A linguiça ontem? Então, não deixa o saco. Concorda? Então, é isso. Muita igreja evangélica pode ter certeza que templos africanos da matriz afro-brasileira sempre vai ter esse problema. Só que comigo não. Porque hoje, hoje eu vou partir para cima mesmo com 60 anos. Então, não me perturbe porque vai ter resposta aí. Não vou ser mais cordeirinho. Ah, tem que ser pacífico. Se mexer comigo, mexer com o filho meu, com o Nora, com a irmã, com a minha neta, vai ter problema. Sabe? Eu acho que a gente tem que tomar uma atitude. E as leis estão para isso. A gente tem que pedir e tem advogado, tem delegado e tem justiça que tem que ser feita. Agora, a única coisa que eu vou pedir para vocês. Parem de condenar. Vocês não podem condenar. Vocês têm que ser respeitosos. Vocês que são espiritualistas. A gente tem que acolher. O mundo tem que ser de acolhimento. Não custa você falar. Filha, meu filho, eu te acolho. Sabe? Quem é a gente? Né? Eu não posso falar para tirar. Tira o cisco do olho do teu irmão e no meu olho tem uma baita de uma trave. Não é? Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, gente. Tire esse Deus irado da vida de vocês. Deus é amor, amor é Deus. Tá bom? Dá uma ser gratidão por um lindo dia de luz. Tchau.